Oi, pessoal. Como sabem, o governo interino de Michel Temer juntou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, com o Ministério das Comunicações. Está havendo um grande movimento na comunidade científica para a volta do MCTI, fica a MCTI, e as pessoas têm perguntado a minha opinião. Eu sou contra porque ela representa um desprestígio para a ciência. Mas vou detalhar um pouco mais. Um argumento que o governo provisório usa para fazer a fusão é de que ela representa a diminuição de custos e também maior agilidade da máquina administrativa. Esse argumento é falacioso. A diminuição de recursos, de gastos, é muito pequena, porque o pessoal dos dois ministérios vai ser mantido. Nós vamos eventualmente economizar um salário de um ministro ou de alguns secretários, alguns cargos comissionados, mas é uma economia ínfima para o orçamento da União. O fato de que a máquina vai tornar mais ágil também é falacioso, porque as questões das comunicações e da ciência, tecnologia e inovação são completamente diferentes e vão ter que continuar sendo tratados dessa maneira. Bem, um argumento também que é usado por algumas pessoas de que o Brasil não precisa de um Ministério da Ciência é porque os Estados Unidos não têm um Ministério da Ciência e tem uma ciência muito desenvolvida. Essa comparação é completamente enganosa. Como nós sabemos, os Estados Unidos criaram sua Universidade de Harvard em 1636. No século XIX, várias universidades americanas já tinham programa de doutorado, pesquisadores em tempo integral, já faziam ciência de fronteira. E as empresas americanas, muitas delas foram criadas com base num produto resultante de uma grande descoberta, de uma grande inovação. Então, as empresas americanas já têm no seu DNA a cultura de que é preciso fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação para elas serem competitivas. A situação do Brasil é completamente diferente. A nossa pós-inovação foi criada, foi institucionalizada apenas há 50 anos. A lei da inovação tem apenas 10 anos de idade e os nossos orçamentos são pequenos. Voltando a comparar com os Estados Unidos. Lá não tem o Ministério da Ciência, mas tem várias agências que financiam a ciência e a tecnologia. Temos a National Science Foundation, que é o CNPq dos Estados Unidos. O Departamento de Saúde tem uma forte agência de fomento. O Departamento de Energia tem outro. O Departamento de Defesa tem outro. Cada um deles tem um orçamento que é maior do que o orçamento do nosso MCT. Então, essa comparação é ruim e o Brasil precisa de um Ministério da Ciência porque a nossa ciência é nova e precisa de uma ação forte do Estado. Eu quero chamar a atenção que tem países como a Alemanha, que tem uma ciência muito desenvolvida e reconhecida pela sociedade, mas tem um Ministério próprio da ciência. O Ministério, o ministro Kassab, tem argumentado que agora o Ministério está mais forte. E ele argumenta que não foi a ciência que perdeu, foram as comunicações que foram incorporadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele argumenta também que o Ministério é mais forte. Com isso ele terá, como é só o Ministério, mais tempo para resolver as questões com o presidente interino da República. E, novamente, esse argumento, eu tenho muitas dúvidas sobre esse argumento. Por uma razão muito forte. Dessas duas áreas, ciência, tecnologia e comunicações, a que tem maior importância política é a das comunicações, do ponto de vista da política imediata. Em primeiro lugar, há os interesses dos grandes grupos de comunicações que pressionam o governo, por razões diversas, e, como nós sabemos, esses grandes grupos tomaram parte ativa na conspiração contra o presidente Dilma. Outro fato importante é que uma grande demanda das comunicações é exatamente nas concessões de rádio e televisão, que têm interesses políticos mesquinhos, de uma maneira, em muitas situações, muito fortes. Então, eu tenho minhas dúvidas se o ministro Kassab, ao tratar desse ministério com o governo, ele vai tratar mais da ciência e tecnologia do que das comunicações. Eu acho que seria o contrário. Para terminar, eu quero fazer uma reflexão. Nós sabemos, nós que estamos na área há algum tempo, sabemos que, nos últimos anos, a ciência e tecnologia não teve um tratamento muito bom do governo da presidenta Dilma. Sabemos também que, no governo do presidente Lula, nós tivemos um grande aumento no orçamento do ministério, das agências, do Ministério da Educação, da Capes e assim por diante. Eu fui ministro do presidente Lula durante cinco anos e meio e pudemos, com isso, ter programas com continuidade. Tivemos uma política e um plano de ciência e tecnologia com vários programas, dentre eles um reforço das unidades do Ministério da Ciência e Tecnologia, vocês sabem muito bem. Infelizmente, isso não foi mantido pela presidenta Dilma. Nós tivemos, nos últimos cinco anos e meio, seis ministros, um troca-troca constante de ministros que acabou levando uma descontinuidade de programas, desprestígio do Ministério e queda no orçamento. Costuma-se falar em recursos e a dificuldade do Brasil. De vez em quando, alguém menciona a necessidade de concentrar recursos em algumas regiões, em algumas instituições, porque o Brasil é um país pobre. Isso é uma grande mentira, uma grande inverdade. Vocês devem saber que o que o governo federal está pagando esse ano de juros da dívida com o sistema financeiro, nós temos uma taxa de juros altíssima, escandalosa, de mais de 14% ao ano. O governo está pagando 540 bilhões de reais de juros, só de juros. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é 4 bilhões de reais. Então, não é por falta de dinheiro que nós não temos mais recursos para ciência e tecnologia. O que há realmente é um desprestígio da área e o governo interino vem desprestigiar ainda mais, vem diminuir ainda mais a importância no governo federal da ciência, da tecnologia e da inovação com essa fusão. Nós temos que lutar para reverter a fusão das formas que forem possíveis, fazendo manifestação na sociedade, fazendo repercutir na sociedade os prejuízos que o Brasil terá para o futuro. Porque a ciência e a tecnologia são importantes exatamente para o nosso futuro. Ao prejudicar, ao diminuir a ciência, a tecnologia e a inovação, nós estamos comprometendo o futuro do Brasil. Uma das formas de mostrar a nossa indignação com esse fato e de batalhar pela volta do Ministério da Ciência e Tecnologia é mudar no nosso currículo LATS a nossa fotografia. Eu acabei de fazer isso e me despeço de vocês mostrando a minha nova fotografia no currículo LATS.